A Bíblia diz que Deus falou que durante 40 anos fez o povo peregrinar o deserto para provar o seu coração, para saber se eles seriam obedientes a Ele ou não quando entrassem na terra. E é interessante que quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós sabemos que existe um Deus que é poderoso, que é um Deus que faz promessas a nós, e que é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas muitas vezes nós não, é, desfrutamos do cumprimento dessa promessa rapidamente. E aí nós achamos às vezes que Deus nos abandonou. E muitas vezes, de muitas maneiras, em nossas vidas nós nos encontramos como em um deserto. É interessante que a palavra deserto, no hebraico, é mitbar, originário do diavar, ou perdão, do dabar. Dabar significa falar. E é interessante que a palavra deserto é uma variação da palavra falar. Eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite. Que geralmente deserto, esse significado espiritual para nós, geralmente é no deserto que Deus fala conosco. A Bíblia nos diz que Moisés, quando saiu do palácio de Faraó, A Bíblia diz que ele fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E ele se assentou junto a um poço. Midian era uma terra desértica. E foi nessa terra desértica que Moisés passou quarenta anos. Trabalhando e sendo tratado por Deus. E foi quando ele estava no deserto que Deus funcionou. É interessante também que a Bíblia fala que Elias, depois de ele ter vencido os profetas de Baal, ele teve medo da rainha Jezebel. E ele fugiu. E a Bíblia diz assim. Que temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. E ele se foi e chegou a Berceba. Que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu poço. Ele porém foi para o deserto. Caminho de um dia. Ele se assentou debaixo de um zingro. E pediu para si a morte e disse. Basta! Toma agora, Senhor, a minha alma. Pois não sou melhor do que meus pais. Elias surgiu para o deserto. Interessante que ele se sentiu tão mal nesse lugar. Que ele pediu a morte. Não sei se vocês sabem. Mas Elias estava em depressão. O profeta do Senhor em depressão. E hoje quem julgue a pessoa que está em depressão como sendo um problema, né? É falta de Deus na sua vida. E hoje quando vemos alguém com depressão. Eu acho que eles estão perdendo Deus na sua vida. E eu vou dizer. Nós podemos falar tudo que Elias. Mas falar que ele não tinha Deus na vida dele. Aí é perigoso. Eu acho muito gostoso quando a Bíblia coloca essas coisas. E isso também nos dá a chance de podermos saber que temos as nossas fragilidades. Mas o interessante é que foi naquele deserto que Deus falou também com Elias. Mas existe uma outra passagem muito interessante. Já no Novo Testamento. Que também fala de deserto. Que diz que Jesus logo após ter sido batizado. E antes de iniciar o seu ministério. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. O Espírito Santo guiou ao deserto. E a Bíblia diz assim. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Onde permaneceu quarenta dias. Sendo tentado por Satanás. Ora, entenda uma coisa. Eu não estou aqui fazendo apologia de sofrimento. Eu não estou querendo dizer que a gente deve ficar sofrendo em nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa. É que existem momentos em que nós iremos sofrer. Existem momentos em que nós todos passaremos por deserto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É que geralmente nesse deserto. É o melhor lugar para ouvirmos a Deus. Geralmente é no deserto. Que nós vamos parar para estarmos atentos ao que Deus tem para nos dizer. E às vezes esse deserto se apresenta de várias maneiras. Com várias faces para nós. Nenhum deserto é semelhante ao outro. Porque somos indivíduos diferentes. A sua experiência no deserto pode significar cuidar de um membro doente. da sua família durante muito tempo. Sem ajuda, sem auxílio financeiro, sem ajuda de ninguém. E por causa disso você fica impedido de fazer tantas coisas que você gostaria. Esse deserto pode ser a dor na sua alma por causa da infidelidade do seu cônjuge. Pode ser o seu filho envolvido com drogas. Pode ser a sua luta pessoal contra um vício. Pode ser uma questão familiar onde a sua família não te acolhe. Pode ser um fracasso nos seus estudos. Pode ser um namoro mal sucedido. Pode ser a ausência de alguém para não se amar. Ou a ausência de um companheiro ou de uma companheira. O deserto se manifesta de diferentes maneiras. E o interessante é que quando nós estamos no deserto. Nós podemos estar rodeados de pessoas. Mas nós continuamos secos. Nós podemos estar no meio das pessoas. Mas em nosso coração nós nos sentimos solitários. Pode chover dia e noite ao nosso redor. Mas ainda assim, nós não continuamos, nós nos sentimos áridos. Como se não tivéssemos nada. Podem as flores brotar ao nosso redor. Mas quando nós olhamos para nós, nós nos sentimos secos. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos secos. Sabe, são momentos difíceis os momentos de deserto. O tempo no deserto é um tempo difícil. E eu sei que todos nós puxamos por isso. E eu sei que todos nós puxamos por isso. Porque nós somos humanos. Porque nós somos humanos. E porque nós, às vezes, padecemos dessas situações. E sabe por que é que isso acontece? Porque quando nós estamos no deserto. Nós geralmente nos despimos da nossa suficiência. Nós, quando estamos no deserto. Nós começamos a ver quem nós somos. E na maioria das vezes nós vemos que somos incapazes. E é por isso que às vezes nós nos sentimos tão áridos, tão sozinhos, tão solitários. E nós vemos então que precisamos de ajuda. E é geralmente no deserto que nós descobrimos que nós não somos nada. E é geralmente no deserto que nós descobrimos que somos nada. E sabe por que é um perto do tratamento de Deus? Porque Deus nos encontra no deserto. Eu quero ler com vocês o texto. Deu pelo nome no capítulo 32, verso 10. Deu pelo nome no capítulo 32, verso 10. Que diz assim. Achou-o numa terra deserta. E num ermo solitário. Povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim. Deus os encontrou perdidos no deserto. Numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu. Como se fosse a menina dos seus olhos. E eu gostaria de ler de uma forma diferente pra você nessa hora. Eu gostaria que você ouvisse a forma como eu vou ler. Deus achou você numa terra deserta. Deus encontrou você num lugar ero e solitário. povoado de uivos e perigos. Mas Deus rodeou você. Deus cuidou de você. Ele guardou você como a menina dos seus olhos. Eu gostaria de dizer pra você que está aqui nessa noite. Que Deus sabe exatamente qual é a experiência do deserto que você precisa passar. Que Deus sabe exatamente qual é a experiência do deserto que você precisa passar. Talvez seja totalmente diferente o meu deserto e o seu deserto. Mas Deus vai tratar conosco naquilo que nós necessitamos. E eu quero dizer que no deserto nós sempre passaremos pela experiência de isolamento. Sabe como é que é essa imagem? É como se nós estivéssemos dentro de um ônibus. E Deus fosse andando conosco. E de repente Ele chega no meio do deserto. Ele abre a porta. Ele abre a porta. E Ele fala que é o seu ponto. É aqui que você desce. Então a gente desce. Ele falou que a gente teria que descer ali. E aí nos parece que Ele fecha a porta do ônibus. E Ele vai embora. E a gente fica ali. E a gente fica ali. Poxa! Eu fiquei sozinho. A primeira impressão que nós temos quando estamos no deserto. É o primeiro sentimento que nós temos. É que Deus foi embora. É que Ele não está perto de nós. É que Ele nos deixou no deserto e nos abandonou. E a gente pergunta. Onde Deus está nessa hora? Exatamente no momento que nós mais precisamos. Parece que Ele foi embora. E a gente olha ao redor e não vê ninguém. E geralmente no deserto. Nós olhamos em volta. E mesmo tendo irmãos em Cristo ao nosso redor querendo nos ajudar. É como se não existisse ninguém para fazê-lo. Porque essa sensação de solidão sempre acontece. Mas em nome de Jesus eu quero dizer a você. Essa não é uma sensação verdadeira. Porque Deus sempre está conosco. Porque no meio do deserto nós podemos saber de uma coisa. Deus está conosco. Amados, Deus não nos abandona. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Em momento nenhum você pode ter certeza que Deus vai retirar os seus olhos de você. Não importa qual seja a luta e a dificuldade que você está passando. Você pode ter a certeza que Deus está ao seu redor cuidando de você. E você pode saber que Deus está ao seu redor cuidando de você. Ele está te protegendo. Ele está te livrando. E é normal que nós às vezes não sintamos isso. Humanamente é normal que nós não vejamos isso. Mas saiba pela fé que Deus está ao seu lado. Porque a Bíblia diz que Ele primeiro nos rodeia. Que segundo Ele cuida de nós. E que terceiro Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Você é menina dos olhos de Deus. Você é preciosidade para Deus. E saiba que durante o dia a sua peregrinação no deserto. Deus vai estar cuidando de você. Nós vamos ser tratados. É gostoso esse tratamento. É fácil esse tratamento. Não, não é. Vamos nos sentir mal. Vamos passar por depressão. Vamos passar por angústias. Vamos ter dúvidas. Vamos questionar até mesmo Deus. Vamos passar por tudo isso. Mas como Jó também falou. Quando Ele começou a perguntar para Deus o porquê. Quando Jó passando por todas as dificuldades do deserto que Ele vivia. Ele falou assim. Maldito homem que disse ao meu pai no dia em que eu nasci. Um filho varão nasceu. Ele falou. Ele falou. Antes a minha mãe cruzasse as pernas na hora do parto. Para que eu não tivesse nascido. A angústia no coração de Jó era tão grande. Pelo deserto que Ele enfrentava. Que Ele falou que era melhor nem ter nascido para passar por aquilo. E naquele momento os seus amigos. Aqueles falsos amigos. Que ouviam essa declaração. Falaram. Olha aí. Você está maldiçoando Deus. Você está falando mal de Deus. E Jó fala uma das coisas mais lindas que eu encontro na palavra de Deus. Jó vira e fala. Deus sabe o que são palavras de um louco lançado ao ar. Jó fala que Deus sabe o que são palavras de um louco lançado ao ar. O que Jó quis dizer com isso. É que Deus conhecia o seu coração. Mas que Ele sabia que como homem. Ele estava falando porque o coração dele estava angustiado e amaturado. Ele estava falando porque o coração dele estava angustiado. Mas aquilo eram palavras como de um louco lançado ao ar. Mas que Deus sabia que Ele o amava no seu coração. Mas que como homem Ele também tinha direito a desabafar e a falar do que Ele estava sentindo. O deserto nos permite isso. Mas nós devemos saber de uma coisa. Deus está conosco. E o interessante é que no mesmo texto de Deutonômio capítulo 32. Nós lemos o verso 10. Onde fala que Ele nos rodeia, cuida de nós e nos protege. Agora nos versos 11 e 12. Sobre essa mesma situação de deserto. Deus continua dizendo. Como a hada desperta sua ninhada. E voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e tomando-os as levas sobre elas. Assim o Senhor os guiou. A quarta coisa que Deus nos faz. Primeiro Ele nos rodeia. Primeiro Ele nos rodeia. Depois Ele cuida de nós. Depois Ele nos guarda como uma menina dos olhos dele. E a quarta coisa que Ele nos faz. Ele nos guia. Deus cuida de cada um de nós. Como uma águia cuida dos seus filhotes. Como aquele que abre as suas alas sobre eles. E os protege. E os leva para um lugar seguro. O deserto é o lugar de tratamento de Deus. Mas é o lugar de cuidado de Deus sobre as nossas filhas. E muitas vezes eu quero dizer a você. Que no deserto nós vamos ficar desorientados. Nós vamos ficar bem perdidos. Nós vamos saber meio a direção para onde vamos. O que fazemos. Nós às vezes passamos cheio de fome no deserto. A sensação de morte chega até nós. E se no deserto nós não formos encontrá-los. Fatalmente morreríamos. Mas nós lemos aqui que Deus nos encontra no deserto. E além de fazer todas essas coisas. E além de todas essas coisas. Ele nos guia. Ele nos guia para fora do deserto. Ele guia para fora do deserto. Porque Ele é Deus sobre as nossas filhas. Porque Ele é Deus sobre as nossas filhas. Amados, cumpre a nós. Cumpre a nós. Cumpre a nós. Sabemos como vamos passar esse tempo de deserto. Eu não sei se você está passando por um deserto hoje. Eu não sei se você irá passar por um deserto daqui ao tempo. Eu não sei se você irá passar por um deserto daqui ao tempo. Mas eu quero dizer a você. Que não importa qual seja a sua situação. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. E a forma como você vai passar esse deserto. E a forma como você vai passar esse deserto. Está nas suas mãos em confiar no Senhor ou não. A Bíblia fala. Buscar-me e me achareis. You will seek me and you will find me. But you seek me with all your heart. This is my counsel to all of you tonight. That we seek the Lord with all our hearts. And we overcome the desert. Comem alerta Wake Ele deveria tomar. Ele deveria tomar sessões. Atrasca. Agora, ontara, que Domínense... Eu por exemplo. Nãohee? Ele deveria reduzha para asustadoras.